Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Art Talk News, seu programa semanal que traz as principais notícias sobre arte no Brasil e no mundo. O programa de hoje está meio cheio de uns barracos por aqui. Teremos um escândalo envolvendo roubo de antiguidades no Museu Britânico. Falaremos também sobre a restauração de uma obra do século XIX que revelou um grande mistério que a internet toda está falando. E sobre mais um familiar de Pablo Picasso que infelizmente nos deixou esta semana, além das principais exposições de destaque do Brasil. Então fica com a gente até o final. Já deixa seu like que eu tenho certeza que você vai gostar desses babados que teremos por aqui hoje. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo bem, Thaís. E olha, eu queria dizer que parabéns. Hoje a gente está completando o número 20 do nosso Art Talks. E aí a gente vai... Quando a gente chegar no número 100 vai ter velhinha, tá bom? Mas enquanto isso, vamos falar de barraco. O barraco dessa semana é lá no British Museum. O curador, o diretor do British Museum, o Hartwig Fischer, ele se demitiu por conta de uma série de acusações de que houveram roubos no museu. É uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Acontece o seguinte. Um curador, que é um curador holandês, chamado Itaigradel, acho que se fala assim em holandês, Itaigradel, que ele é um negociante de artes holandês, ele começou a perceber que tinha algumas obras do British Museum sendo vendidas online, no eBay. Olha essa, olha essa. E ele falou assim, bom, isso aqui não é para ser vendido, isso aqui está no British Museum. Ele ligou para o British Museum, falou com o diretor do British Museum, avisou a ele que essas obras estavam sendo vendidas online e foi ignorado. Por quanto tempo? Somente por dois anos. Ele foi ignorado por dois anos pelo pessoal do British Museum, até que chegou uma hora que foi impossível esconder que estavam sendo roubadas essas obras. O fato é que um dos curadores do museu, o que se chama Peter Higgs, ele era o cara que estava tirando essas obras do museu e colocando a venda online. O Peter Higgs nega. Bom, enfim, o fato é que depois de tanta gente ser ignorada, não teve mais, e ele falou, olha, realmente vou ter que sair do cargo, e até o vice-diretor também saiu do cargo. Curiosidades à parte, o Hartwig Fischer, ele não é inglês, ele nasceu em Hamburg, na Alemanha, e ele é o primeiro diretor do Museu Britânico desde o século XIX. Ou seja, eu acho que depois dessa vai demorar um tempo para ter diretores estrangeiros no British Museum. Bom, uma coisa que, já que vamos falar do Hartwig, ele é o cara que defendia a não devolução das peças de Marwley da Acrópolis da Grécia. E ele falou, não, isso aqui tem que ficar no British Museum, não tem que voltar para a Grécia, não. Quanta besteira em um diretor só. Bom, está indo tarde, deveria ter ido antes, mas, enfim, dois anos depois, estima-se que foram tiradas do museu mil e quinhentos objetos. Mil e quinhentos objetos é objeto para burro. Tudo bem que o British Museum tem milhões de objetos, mas mil e quinhentos, sem sair desapercebido, é uma coisa séria. Um fato é o seguinte, conversando com um amigo meu, que ele é curador, ele já trabalhou em museu, uma coisa que não se pode fazer em momento algum é entrar na reserva técnica de um museu. Para quem não sabe, reserva técnica é onde fica 90% de tudo que o museu tem, só 10% geralmente é exposto, às vezes menos, e o resto fica guardado em grandes cofres com abas que você vai tirando e tem quadros, objetos, gavetas, enfim. A reserva técnica é o lugar que o curador vai e retira uma obra para expor. Nunca em momento algum, é uma questão de ética, um curador pode entrar sozinho em uma reserva técnica. Ele tem sempre que entrar com outra pessoa. Acho que isso não estava acontecendo no British Museum. Isto realmente é um escândalo. Ou é... Cúmplice. Ou eles tinham um cúmplice, ou os dois estavam levando. Bom, isso a gente não sabe. O Peter Higgs está sob investigação, ele nega absolutamente tudo isso, ele diz que agora está desencantado com as instituições dos museus, e ele nega tudo. A polícia britânica está investigando mais profundamente isso, vamos ver no que vai dar. Eu até ia colocar a foto do Peter Higgs, mas enquanto as investigações estão correndo, ele pode ser inocente. O fato é que as obras estavam sendo vendidas no eBay. Eu achei curioso o valor. 51 dólares. Fala sério. O que é isso? Bom, eu não sei o que estava sendo vendido, mas, bom... São coisas de valor imensurável, na verdade. Mas a questão que eu achei interessante é que esse caso acabou descortinando, dando um espaço para aquilo que o Museu Britânico tanto teme, que é justamente esse pedido de devoluções de antiguidades que pertencem a outras nações. por exemplo, as autoridades da Nigéria e da Grécia. Da Grécia que você acabou de falar, das peças do Patronum, que eles já voltam. Ah, então está sumindo peça, então devolve aqui os nossos mármores. E aí também as autoridades da Nigéria pedindo peças de bronze, de Benin, que também já é um pedido antigo, que o Museu Britânico se nega a devolver, assim, veementemente. Feão, né? Sim. As histórias da Grécia, eles falam o seguinte, que quando essas peças saíram da Grécia, a Grécia estava sob domínio do Império Otomano. E o Império Otomano liberou para os ingleses fazerem a pilhagem lá. Então estava tudo certo. Na época foi legal, e a história mudou, e agora eles não querem devolver. Que assunto? Não, e pior, hein? Ah, não, é que agora a Inglaterra não faz mais parte da União Europeia, mas fazia parte da União Europeia. Imagina um parceiro da União Europeia não querendo devolver para outro parceiro da União Europeia. Muito feio. Eu acho que isso aí ainda vai render muita história. Vai, eu acho que vai ter muitos capítulos do R-Talks que a gente vai falar sobre esse assunto, tenho certeza. Não percam nos próximos capítulos. E agora vamos para os Estados Unidos. Bom, durante muitos anos, uma pintura do século XIX que traziam três crianças brancas, um retrato muito comum, manteve um grande segredo que a internet toda está falando nos últimos dias. O fato é que, após a limpeza e a restauração dessa obra, surgiu uma figura de um jovem negro escravizado que chamou a atenção dos pesquisadores, de museus, de historiadores, e até mesmo de grandes casas de leilões pelo mundo. A repercussão foi tanta que o quadro vai ser exposto em breve no MET, que é o Metropolitan Museum of Art em Nova Iorque. Mas nem sempre essa obra foi tratada assim com tanto carinho, tanta atenção e tanto cuidado, então vamos entender o que aconteceu e senta aqui lá ver a história. Tudo começou quando um colecionador chamado Jeremy Simen viu na internet uma obra chamada Belizeh. É isso mesmo, Paulo? Em francês, Belizeh? Do pintor Jacques Amann. A obra trazia, então, essas três crianças brancas e um jovem negro e deixou esse colecionador muito intrigado, já que são razoavelmente raras, na verdade, extremamente raras, as pinturas que trazem o povo negro escravizado e ainda mais em uma posição de destaque como estava nesse quadro. E aí, durante a sua pesquisa, ele encontrou uma outra imagem desse mesmo quadro, mas sem essa figura desse jovem negro escravizado. E é aí que ele ficou mais intrigado ainda com essa história e começou a pesquisar. Ele foi rastreando os passos do quadro até encontrar a pintura em uma coleção particular, foi lá e comprou a obra. Ele, muito curioso, então contratou uma historiadora especializada em investigar a vida de indivíduos escravizados. Ela descobriu a identidade desse indivíduo e também de todos os outros que estão no quadro. Ele, então, como eu acabei de dizer, se chamava Belizé. E quem foi Belizé? Ela descobriu que ele nasceu em 1822 e quando ele tinha seis anos ele foi vendido junto com a sua mãe para fazer trabalhos domésticos para um casal chamado Frederick e Coralie Frey, que possuíam vários outros pessoas negras escravizadas. Os registros sugerem, então, que ele foi pintado por volta de 1837 a 1840 quando esse jovem tinha 15 anos e ele foi a única pessoa do quadro que sobreviveu até a idade adulta e as outras três crianças faleceram ainda com a adolescência. O último registro de Belizé está nos alistamentos da Guerra Civil norte-americana e a partir daí não se sabe mais o que aconteceu com ele. Na década... Então, tá. Então, foi pintado esse quadro ali em 1837 pela família Frey. E aí, na década de 50 um homem chamado Eugene Gresser que era então tataraneto dessa família Frey encontrou esse quadro no sótão de uma tia idosa dele achou a obra bonita, interessante amarrou em cima do carro dele junto com uma outra obra e guardou na sua garagem e ali o quadro ficou por 20 anos encostado. A família, então, decidiu se desfazer do quadro porque ele meio que não combinava com a decoração da casa deles e resolveram doar esse quadro para o Museu de Arte de New Orleans. Mas é importante pontuar que quando essa obra chegou no Museu de New Orleans ela só tinha as três crianças não tinha aquele jovem negro e ninguém sabia também quem eram essas crianças e também não sabia nem quem tinha sido o artista que pintou essa obra. A equipe do museu não deu muita bola para o quadro e ele guardou ele foi guardado por mais 32 anos na reserva técnica do Museu de New Orleans até que o museu fez uma avaliação do quadro e percebeu que ele estava muito danificado e a gente sabe que para fazer uma restauração do quadro não é uma coisa barata e nem simples requer um certo investimento e eles achavam que não valia muito a pena foram lá e leiloaram o quadro. A obra foi arrematada por seis mil dólares para um negociante de antiguidades experiente que talvez tenha batido o olho ali e tenha visto que podia ter alguma coisa escondida por debaixo de algumas comadas de tinta e ele pediu comprou o quadro e pediu para uma conservadora restauradora ir lá e fazer então a restauração da obra e quando ela limpou o quadro tchanam lá estava o garoto. Esse negociante então vendeu a pintura para um negociante um colecionador particular que foi quem vendeu essa última vez essa última venda para esse pesquisador Simin que a gente começou lá a história em 2021. Uma das partes interessantes da história é que quando o Museu de New Orleans descobriu a pintura que surgiu de Alvin Negro eles quiseram comprar de novo a obra mas aí eles demoraram tempo demais e a obra foi vendida para esse sim. E agora o MET está com essa pérola em seu acervo afinal de contas não é sempre que é encontrado como a gente falou retratos que tragam as pessoas negras escravizadas em posição de destaque inclusive uma obra cara porque os retratos de pessoas com ascendência africana do século XIX mesmo com modelos que não tenham sido identificados vem atraindo preços elevadíssimos em leilões recentemente então eles chegaram a bater até um milhão de dólares em alguns leilões dos Estados Unidos olha aí os museus perdendo oportunidades né Paulo de contar a história muito boa essa história eu acho que até em algum é até melhor que é do British eu não sei qual é melhor se é do British Museum ou se é essa realmente a história é boa e sempre que você compra uma obra se você puder fazer uma radiografia dela é sempre muito bom porque você consegue ver coisas fantásticas né aliás uma curiosidade é que aquela a obra a mais famosa que está no Museu do Ipiranga hoje quando ela foi radiografada elas perceberam que a posição dos cavalos no grito de independência eram outras elas tinham burricos que não estavam lá estavam lá e foram tirados cabeças que foram colocadas e foi o que aconteceu dessa vez né tinha uma pessoa que foi pintada por cima isso lembra muito a antiga União Soviética né onde as pessoas eram apagadas as pessoas menos interessantes para a época eram apagadas das fotografias muito boa essa história gostei o Matt agora quer se aprofundar ainda mais inclusive descobriu o porquê que ele foi apagado por quem ele foi apagado então também aguardem os próximos capítulos dessa história muito boa muito boa mesmo bom para quem acompanha a gente já deve saber que a gente falou sobre a François Gillot a François Gillot era a antiga mulher do Picasso que morreu aos 101 anos em junho deste ano e agora infelizmente foi o filho dela o Claude Picasso que era o filho caçula a François Gillot teve dois filhos a Paloma Picasso muita gente conhece porque ela era uma designer de moda ou é uma designer de moda e teve até um perfume famoso o Picasso Paloma enfim e o Claude ele era ele era um jornalista fotojornalista desculpa ele trabalhou também com cinema mas é sempre complicado ser filho de Picasso porque o Picasso foi tão importante que termina que os filhos terminam vivendo a sombra de uma pessoa tão importante o Claude Picasso apesar de não ter uma carreira de sucesso como fotojornalista ele terminou tendo uma carreira de sucesso gerindo o patrimônio do pai mas é importante entender um pouco dessa história porque quando a François Gillot fez aquele livro da vida que ela teve com o Picasso o Picasso ficou muito bravo muito bravo e teve um litígio nessa história e ele não reconheceu os dois filhos nem o Claude nem a Paloma e teve um processo judicial de reconhecimento de paternidade e o Claude e a Paloma ganharam esse processo e o mais interessante que depois quando o Picasso morreu o Claude terminou sendo o gestor desse patrimônio todo as causas de como o Claude morreu a gente não sabe ainda mas ele morreu na Suíça onde ele morava e é interessante porque ele foi o cara que fez com que o Picasso tivesse todo o reconhecimento ele foi o responsável por descobrir quais eram as falsificações quais não eram as falsificações ele até conseguiu vender a marca Picasso para a empresa Peugeot Citroën e quem não sabe teve o Xara Picasso até vendido aqui no Brasil o Claude que organizou isso ele foi um pouco criticado pelos irmãos porque ele terminou dizendo que bom, você está usando um nome muito importante para uma venda comercial mas enfim foi certo o fato é que o governo francês reconheceu a função importante do Claude Picasso e deu a medalha de mais alta honra da França que é a Legion d'Honneur em 2011 e hoje enfim o Picasso não está mais entre nós o filho o Claude essa é a história alguma coisa a adicionar para isso para quem ficou o espólio para a Paloma o espólio ficou não só para a Paloma mas ficou para os outros irmãos de outros filhos também porque o Picasso o Claude Picasso tinha meios irmãos porque antes da François Gillot o Picasso foi casado com uma dançarina russa que era deixa eu ver se eu anotei aqui Olga Kolkolova que morreu em 1975 e a deixou duas filhas ou dois filhos o Vildo Maia Picasso e a filha Marie Therese Walter então ficou para o resto para os restantes da família o Claude Picasso tinham dois filhos e obviamente eles vão fazer parte desse espólio nossa trabalheira em ser filho do Picasso pois é trabalheira ser filho de uma pessoa que teve muito sucesso na vida porque teve uma vida confusa pessoal de muitos casamentos sim sim mas enfim paciência as pessoas vão em um momento ou outro da vida e particularmente ele foi muito bom na gestão desse espólio do pai muito bem vamos para as exposições do Brasil vamos lá a arte 132 galeria apresenta a mostra andar pelas bordas bordado e gênero como práticas de cuidado trazendo a produção artística em bordado com obras de 41 mulheres artistas e seis coletivos de bordadeiras a ideia é explorar as várias potencialidades estéticas e políticas do bordado a exposição vai até dia 21 de outubro em São Paulo para celebrar os 30 anos do Jardim das Esculturas do MAM o Parque do Ibirapuera apresenta cinco novas obras o MAM inaugurou esse parque de esculturas em 1993 com o projeto do Roberto Burlemax e do Haru Washi Ono destinado a uma exposição longa do acervo do museu muito legal quem puder ver isso é gratuito o Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro inaugura a exposição Evandro Teixeira Chile 1973 com cerca de 160 fotografias de um dos principais nomes do fotojornalismo brasileiro o baiano radicado no Rio de Janeiro Evandro Teixeira fez toda a sua carreira na imprensa carioca onde atuou por quase 60 anos sendo 47 deles no Jornal do Brasil a exposição poderá ser visitada até o dia 13 de novembro desse ano o artista carioca Maxwell Alexandre inaugura sua nova exposição individual Novo Poder Passibilidade Miss Brasil na casa SP Arte é o novo espaço permanente da SP Arte em São Paulo a exposição é realizada em parceria com a Galeria Milã que também representa esse artista a visitação dessa exposição vai até o dia 7 de outubro e para finalizar o baiano o mestre de sinho realiza a sua exposição individual em São Paulo na Sé Galeria o expoente tropicalista e figura destacada da contracultura brasileira de si irá apresentar uma série de relevos e esculturas com enfoque em suas abstrações e figurações de animais a exposição vai até o dia 21 de outubro sabe que eu gostei das notícias de hoje eu achei que todas elas todas elas podiam ter um artox próprio todas elas a gente poderia desenvolver por uma hora realmente eu achei interessante e recomendo inclusive que vocês deem uma olhada nas esculturas que estão que vão ser que foram inauguradas agora lá no MAM no Parque do Ibirapuera quem está em São Paulo ou quem vai passar por São Paulo aí nas próximas semanas e meses que vai ficar por um tempo aí essas esculturas vale a pena dar uma olhada muito lindas e realmente todas essas notícias muito boas você encontra completas também no nosso site não deixa de visitar legal quarta-feira vai ter a SP Arte Rotas Brasileiras então eu vou estar lá na abertura vou ver se eu faço alguns vídeos para a gente poder mostrar aqui no próximo Artox News quem for lá encontrar o Paulo cutuca ele e tira uma selfie isso me faça me sentir importante pode me chamar que eu adoro fazer selfie eu vou até vou até maquiado para ficar bem na sua foto do seu selfie por favor pode me parar vou tentar o meu cabelo isso vou tentar meu pouco cabelo aqui me pare porque eu vou curtir não tem problema nenhum muito bem muito obrigada a todo mundo que nos acompanhou até o final se você está nos acompanhando pelo Youtube não deixa de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhum vídeo curte esse vídeo também para dar aquela força e se você nos acompanha pelo podcast recomende o nosso programa para algum artista ou alguma artista que também vai gostar e até a próxima obrigado pessoal até a próxima tchau tchau tchau